Salve, salve galera, Ryzen Game na área com mais um vídeo aí pra vocês No vídeo de hoje eu vou estar demonstrando aí, né, trazendo aí pra vocês aí, mostrando aí O Volvo do Magrão, né, o Volvo aí, deixa eu liberar a tela do jogo aí pra vocês estarem vendo, né Esse Volvo top aí, esse Volvo aqui galera é o seguinte, ele foi atualizado aí pra 1.38 O download dele vai ser direcionado lá pro canal do Magrão aí, o Volvo top pra caramba, né Tem todos os opcionais aí, que na maioria das vezes a galera anda pedindo aí, né Tem as corujinhas ali, tem o abajur ali com a iluminação, você acende a luzinha na letra O A mesma letra aí que se for pra acender o Xenon, o Xenon você vai acender aí a luzinha do abajur ali, desculpa Então galera, o caminhão tá top pra caramba, tá cheio de opcionais Eu não vou focar em mostrar os opcionais do Volvo aí, porque tem o vídeo do Magrão lá, né É bom que vocês assistam lá, vejam as explicações dele lá sobre o mod Mas eu falo, tá top pra caramba aí o Volvo O outro mod aí galera, que a gente vai tá falando sobre ele, é esse pack de bitrem aqui Né, que já é um pack de bitrem mais que conhecido aí no meio do Eurotruck, né Esse é o pack de bitrem do JL Truck Essa é a versão 2 aí, que foi liberada na 1.35 De lá pra cá não teve nenhuma outra atualização desse pack de bitrem Porém ele tá funcionando aí no jogo, eu tô trazendo o vídeo aí com ele aí Porque um inscrito do canal aí pediu pra gente fazer uns testes aí, ele estava funcionando E eu testei aqui nos mapas que eu tenho costume de jogar e funcionou na maioria deles, tá Lembrando que esse pack de bitrem ele só funciona no mercado de frete Ele não é reboque próprio e ele não está funcionando no tráfego Então o link de download vai ser direcionado lá pro canal do JL Do último vídeo que ele postou, da atualização Quando você baixar lá, se você for utilizar, ativa só o pack, tá Aqueles adicionais que vem junto lá não ativa não Porque não vai funcionar o tráfego aí no jogo Até porque as definições de tráfego do game na 1.38 mudaram Então por isso não tá funcionando Mas os reboques em si estão funcionando, tá ok Tanto é que eu tô aqui no mapa é A Se você vir aqui em mercado de frete, você vai ver aí os reboques aí Tá aqui aquela pedra de mármore, tá aqui o gás de cozinha Outro reboque, tá aqui os tubos Tem outras configurações aí, né Tem o florestal aqui, 63 toneladas Tem o tanque de produtos inflamáveis aqui também Deixa eu ver aqui, né, outra carga de mármore São várias cargas, né galera Aí é aquilo, são muitos reboques Outro florestal ali Eu testei aqui no EAA, testei no RBR, testei no Eldorado Funcionou, tá No RC não funcionou Até porque o RC tem uma definição própria de cargas Então não pegou não Aqui também funcionou No Detal Map também funcionou, tá galera Aqui também tem aqui mais três cargas aqui Tem a de materiais de construção, né Tem aqui o de cimento, tem aqui o outro de gás de cozinha Aí aqui já tem o container Aqui tem outro container aqui Aqui tem outro de tubos E tem várias cargas galera E aqui no mercado de, no navegador de veículo, né Se a gente vir aqui na lista de reboques A gente vai passando aqui E aqui começa, ó Aí tá aqui, ó Gás de cozinha, né As cores aí Aí tem os granelheiros, né Tem com a lona e sem a lona aí Os caçambas Aqui é variado, né Vamos passando aqui Tem essa aqui de Começa ali com Carga de bagaço de cana E vazia E depois vem o O cider aqui com cargas gerais Florestal Outra caçamba, né Aí tem ela na variação ali com a lona Que no caso seria carregada E ela vazia, né Tem duas opções Tem outra aqui, né Outra caçambona aqui E aí já tem as variações aqui também, né Com a lona E tem os baús, né Esses baús Acho que tem até um Isso, tem uma Uma plotagem na parte de trás do baú ali Tem esse aqui também da Votorantim, né Que são os de cimento, os silos, né Aqui tem outro granelzão aí Bitrem Outro bitremzão aí E é aquele, né Com a animação da lona, né Que eu tinha feito, né Que a lona se movimenta Dá pra vocês verem ali, ó Dentro do jogo Essa lona aqui tem uma animação aí, ó Bem da hora O porta-container, né A granel vazia E carregada Essa aqui são os fardos de algodão São duas variações aí, né Ela cheia e carregada Tem ela menorzinha aqui também O cider, né De bebidas Né E também tem a variação ali, né Se eu mudando aqui Vai aparecendo as outras cargas O de carvão Né Aí tem os de tanque também É O bagacho de cana, né Aí tem aqui o de florestal Tem aí cargas variadas também É Bobina, né Boiadeira E tô mandando um salve aí pra vocês Produto inflamável E é isso aí São esses, galera Assim Como eu disse, né Galera O mod não foi atualizado Pra 1.36 Nem 1.37 E nem 1.38 Tá ok? Mas tá funcionando no jogo Eu joguei aqui Não vi nada assim Que atrapalha a jogabilidade Não deu lag em hora nenhuma Eu fiquei testando aqui Hoje à tarde Eu devo ter perdido uma hora Testando esse spec de reboque aí Pra ver aí Como é que tava E tá funcionando de boa Aí se você agradar Se você curtir O link vai tá na descrição do vídeo Direcionado lá pro último vídeo Que o JL postou O link do Volvão aí Vai indo lá pro canal do Magrão Mandar um salve, Magrão aí, mano Mais uma vez aí, né Volvão top pra caramba aí Esse aí pra quem curte Volvão Tá da hora, mano Esse tá filézão mesmo, hein Então espero que vocês tenham curtido Mais esse videozão aí Rise Gamer Tamo junto É nóis E aquilo que eu comentei, né, galera Sempre que a gente tiver um tempinho A gente vai tá trazendo algum vídeo aí Apresentando algum mod aí pra vocês Ou fazendo algum teste Em algo aí que vocês pedirem, né Foi o pedido aí do inscrito aí Pediu pra gente testar esses reboques Até porque tem várias pessoas jogando Com esse pack de reboque aí Que eu já vi Né, então Nada mais justo aí Do que a gente trazer aí Testar tudo direitinho E mostrar aí pra vocês Beleza? Então espero que vocês tenham curtido Mais esse video Rise Gamer, valeu Tamo junto Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu Falou Tchau 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 Tchau